A economia extraordinária que foi feita lá no Ministério da Saúde significa simplesmente isto, uma boa gestão, uma gestão equilibrada, atento, portanto, ao preceito constitucional. Isso não é por acaso. Sem uma política fiscal responsável, a saúde não tem viabilidade financeira. Sem uma política de gastos públicos sustentável, a saúde entrará em colapso. Em uma palavra, não há saúde, como disse o Ricardo, sem eficiência. Desde o início do nosso governo, os senhores sabem, nós temos preconizado que o Brasil não deve perseguir nenhum Estado mínimo, nenhum Estado máximo. Precisamos de um Estado eficiente, aquele que seja capaz de prestar serviços públicos de qualidade, um Estado que respeite o cidadão usuário dos serviços e o cidadão pagador de impostos.